e meus amigos 208 na área estamos com 196 km rodados e a partir de agora você vai acompanhar uma série de vídeos aqui no canal de estradas com 208 ele vai fazer uma parceria boa com o Fastback na estrada e deixei a T-Cross em casa e vamos lá vamos nessa espero que vocês gostem nós vamos então o primeiro trajeto agora é igaratar vamos para igaratar e vamos fazer o nosso meio de calar os reflexos no painel do Peugeot então observem vocês como opa observem vocês como tem reflexo ali ó e do nos dois lados né esse trajeto que nós vamos fazer vai ser interessante porque tem muita subida e descida longa de estrada né então vai ser uma boa oportunidade para a gente avaliar o desempenho do 208 né 208 1.0 agora o pessoal nem tava acreditando que era um ponto zero porque eu tava andando em pistas de asfalto liso né de muitas retas então tava andando a 150 tal eu sei que o carro tem limitações eu conheço mas ele vai bem né não é um carro de proposta familiar é um carro de nicho que eu costumo sempre dizer assim como nivos né é um carro que a pessoa compra porque gosta da do visual tal a e de um monte de outras coisas né mas eu tô gostando bastante já estamos com quase 200 km rodados e muitas águas vão rolar o carro nos próximos capítulos espero que vocês gostem sinceramente e vamos ver como é que vai ser a dele já tô em quinta marcha o consumo de esse tanque ainda aquele tanque que a gente abasteceu outro dia aí ó o consumo médio dele tá de 12.9 km por litro que eu acho muito bom isso e vamos ver como é que vai ser fastback na frente a vantagem que eu falo que dele ter bastante torque em baixa né é essa vantagem de realmente usar na cidade né então na cidade ele tem você não precisa ficar trocando muito de marcha tô em quarta aqui durante um bom tempo dessa avenida e tá tudo tranquilo por aqui né é impressionante como ele trafega bem realmente é uma questão importante ele tava com 38 libras nos quatro pneus eu não tinha calibrado desde quando saiu da concessionária aliás 40 em alguns e agora eu coloquei os 33 nos quatro que é o que fala o manual já tô acostumado totalmente com câmbio e com a embreagem e hoje nós vamos dar uns aceleros fortes hein então já deixa o like compartilha essa playlist dá essa força lembrando você que estamos aqui só em mais um vídeo de milhares de outros que estão para frente aliás esse banco que tem que tá um pouquinho mais para cima e até que tá confortável até que tá numa posição boa aqui mas milhares de outros adiante então deixa sua contribuição aí o leandro comentou sobre o comportamento da suspensão do 208 especialmente a suspensão traseira é importantíssimo citar isso nosso teste eu testei o 208 é a primeira versão que eu testei foi uma 2020-21 depois eu testei uma outra versão é 20 21 era aluri quando aluri tinha painel digital banco de alcântara e tinha teto de vidro também tinha carregamento por indução aí da partida de 2022 eles tiraram mas testamos essa 20 21 por 11 mil quilômetros depois nós testamos a uma versão active pack depois testamos uma outra aluri 2022 depois uma outra aluri também todas é óbvio que são o mesmo conjunto de suspensão pelo menos na na concepção né na muda rodas e pneus e por aí vai mas é todas tem o mesmo comportamento da suspensão a traseira a dianteira parece mais firme e a traseira dá uma flutuada então quando você tem ali a alguém no banco de trás é um peso no banco traseiro ela dá aqueles aqueles pulos como acontecia no hb20 da linha 2015 para trás né então ela dava um solavancos lá atrás e é estranho de forma que desequilibra um pouco o carro em velocidades medianas ou elevadas né você toma um pouco de cuidado com isso porém a é o que acontece em todos os 208 e a questão e inclusive eu não tô nem usando aqui a eu não tô estou sozinho no carro mas eu sei disso e tô falando para vocês a a esse respeito estou falando para vocês esse respeito muito importante isso aí para não deixar passar uma informação tão precisa quanto essa a diferença é que enquanto lá no hb20 ela bate seco né ela ela amortece de forma seca né ela não faz barulho metálico mas ela faz pum mas aquele barulho a atingir no fim de curso fácil isso eu falo no hb20 na geração entre 15 e 19 a aqui ela dá uma flutuada ela fica flutuando a suspensão ela atinge o fim de curso rápido também não é de forma não bate mas se tiver alguém lá atrás vai sentir né já sente normalmente andando sozinho se tiver alguém lá atrás mas vai sentir mais outra coisa importante que isso eu já tinha citado a essa informação quando nós testamos o 200 o primeiro 208 e só fui repetindo as informações os demais então esse comportamento da suspensão promete ainda permanece aqui por conta do depoimento de vocês porque ainda não andei de forma que é que eu colocasse peso lá atrás né só vamos fazer as gravações aqui eu achei que eu achei que era o áudio do razu que esse aí aqui daquele rapazinho né não vamos atravessar e parece né até o estilo do do áudio parece pessoal incrível que esse carro é silencioso ele é gostoso de andar especialmente assim na na cidade viu muito gostoso mesmo o que é o cansalho pessoal do fastback tão longe ar condicionado estamos com o ar-condicionado importante dizer ar-condicionado gasolina aditivada no tanque deixa eu arrumar o banco a rodelinha era melhor gasolina aditivada no tanque vamos tirar isso tá tudo carregando mas tá ativado sem fio posição de dirigir muito boa direção bem direta gostosinho demais tô feliz tô feliz de 208 de ir de 208 parece que eu falei e 208 né e a cidade é ótimo na estrada é andando em asfalto tranquilo ele em pavimento liso né estrada sem muitas subidas e descidas ele é bom também vamos ver como é que vai ser e aqui andando em vias de bastante subida e descida né e vai fazer barulho da câmera que é o suporte tá tá apoiando no o encosto de cabeça mas nível de isolamento acústico do carro tá bem bom bem bom mesmo ele lembra óbvio o conjunto motriz é o mesmo do Argo né ele lembra mas é o nível de sofisticação e conforto aqui é muito melhor né muito mais silencioso e aí eu confesso para vocês que eu fiz de propósito só porque realmente o pessoal é muito sem noção no trânsito deixa eu ver se tá gravando direito tá confesso que eu queria que a câmera tivesse uma posição mais alta mas não estou conseguindo colocá-la até para passar nesses olhos de gato é mais tranquilo a delícia de carro a boquinha de escapamento ela faz um ronquinho não aqui dentro do carro mas quando eu vi eu vi o manobrista manobrando outro dia eu vi eu vi o ela faz um assoprinho assim bem bacana o painel que tá me incomodando o daimer do painel aqui é muito fraco acho que vou acabar colocando digital mesmo não sei o que que vocês acham digam para mim aqui que vocês acham dessa dessa parte mas acho que eu vou acabar colocando digital não sei o segredo de um ponto zero deixar o giro alto o segredo de todo carro aspirado na verdade é deixar o giro alto agora carro turbo trocar a marcha pelo menos os 1500 RPM antes do limite é exatamente isso né que gostoso banco confortável tá mandando por aqui o meu não o meu não tá aqui não o meu não tá aqui não é o meu não tava mandando por aqui não ele eles me deram os altos atrás para falar que tava ruim e aí 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 o cara comportamento da suspensão dele é exemplar eu falei da suspensão traseira mas via de régua ela é confortabilíssima entendeu tô aqui tá em quinta marcha aqui é bem confortável e aí e aí e aí e aí e aí o cara tá tocando de um certo para a esquerda vai eu sair da para a direita ó e aí é impressionante Olha, para a categoria Sinceramente Aliás, até mais do que a categoria Acho ele bem refinado, entendeu? Acho ele sinceramente bem refinado Vou botar o volante um pouquinho mais baixo A regulagem de altura do volante é ótima Aqui é 90, eu estou 80, agora não percebi É lógico que essa viagem aqui vai ser para amaciar o motor Estamos com 211 km rodados E 12.9 km por litro É impressionante como esse carro é gostoso de andar, viu? Ele é bem gostoso mesmo Olha a suspensão Privilegia completamente o conforto Porém, quando você precisa Ele vai totalmente bem também O fastzinho está ali, olha Então, eu vou deixar de quarta Olha o Golfzinho, olha lá Olha o Golfzinho, olha lá É, ó Essa viagem vai desengripar ele Essa viagem vai desengripar ele Arzinho condicionado gelando Vou botar meus óculos Para enxergarmos melhor É lógico que eu estou sozinho no carro, né? Por isso que ele vai tão bem assim Ele está com 71 cavalos, né? Que está com gasolina E aí Vamos lá. Você vê que ele está fazendo um asso bio por causa da proteção, fechando umas canaletas do vidro para colocar o... Para colocar o... Película anti-vandalismo. Estou andando a 140, 150, você está aparecendo na câmera? Olha isso. Além de entrar na frente, ainda freia. Olha isso, olha isso. É impressionante, impressionante. Isso que vocês falaram para mim, né? Que ele tem uma dificuldade de retomada. Aqui, olha, tem que esquecer a quarta marcha. Entendeu? Para ele andar forte, esquecer a quarta marcha mesmo. 219 km de rodados. Está gravando ainda. Andarzinho de velocidade a 100. O que vocês estão achando? Gostoso, né? Acho que eles não viram. O pessoal do Fastback não viu que eu... Está vendo aqui, olha. Isso aqui é uma alta estrada, pessoal. Velocidade é de 100 km por hora. O cara do nada freia e vira direita. Do nada. Sabe? Então, aqui, por exemplo, olha. Se eu quisesse retomar, andar com o carro forte, tem que jogar quarta. Vocês viram a playlist do Argo aí que eu sentei a bota nele, né? Então, tem que... 1.0 é assim mesmo. Até que parou o barulhinho aqui do vento. Você está vendo se os vidros estão fechados. Delícia, delícia de carro. Olha, joga a quartinha aqui, enfia a quarta. Então, bora. Olha. Não é a proposta do carro, entendeu? Olha aqui, olha. A pista da esquerda, olha. A pista da esquerda toda travada aí é da direita livre. Está vendo? Olha. Observem vocês. Agora eu dei sinal de luz para o pessoal da esquerda. Vamos ver. Fico olhando vocês, olha. A esquerda... A esquerda... Parada. Não sai da esquerda, olha. Olha isso. Olha isso. E não ultrapasse o carro do lado. Não ultrapasse e não sai da esquerda. Só assim mesmo, porque não sai. Olha, eu só quero andar na passagem da via, tá? Não é forçar a passagem nada, olha. Estou andando a 120. 228 km rodados. Nem acredito. Esse trajeto agora, o último, agora foi de subidão. Polícia rodoviária. A suspensão dele privilegia totalmente o conforto, então ela vai dando uma balançadinha igual do Cactus, mas o ideal seria que ela tivesse um pouquinho mais de... Menos de balanço, olha. Olha, olha, olha. Não dá... Olha, olha isso. Dá freio na minha frente, olha isso. É impressionante, impressionante. Impressionante. Desculpa, pessoal. Lógico que eu não vou fazer a viagem inteira assim. Olha, então aqui é um longo trecho de subida. Deixei em quarta, né? Ó, vou deixar em quarta. Estou lembrando aqui, saudoso, o E208, né? É, agora voltou. O vento bateu de uma outra forma que estava fazendo o assobio, né? O meu celular não está parecendo os radares aqui, ó. Então eu estou dando aquela amaciada no motor, deixando rolar aqui as marchas. Não precisa fazer isso para ele andar nessa velocidade, tá? Eu que estou fazendo justamente para desengripar o carro nesses primeiros quilômetros. Cobrança automática no meio? Passou no radar, passou no radar muito rápido. Ele passou, eu não. Tem um radar a 90 ali, acho que eles não viram. Vamos desengripar. É, a primeira, aqui está bem para lá. E está fazendo bons 12.9 quilômetros por litro ainda. E está fazendo bons 12.9 quilômetros por litro ainda. Está vendo aqui, ó. Tudo livre. Completamente livre. Olha lá, de novo, ó. Ó, entrou e saiu. Vocês estão vendo como é que é? Ó, voltou de novo. Impressionante. Vamos falar do carro. Vamos aproveitar aqui a viagem para falar do carro. Estou gostando bastante do 208 1.0. 71 cavalos, faz miséria na estrada se levar em consideração a potência dele. Trafega tranquilo aqui a 140, pouco mais de 4 mil giros. Boa estabilidade direcional. Ele balança, mas se mantém na trajetória. Os primeiros insetos começaram a bater por aqui. Ar gelando. 5,5. 5,5. 5,5. Gostoso demais. Deitado no carro. Sensação de cockpit excelente. Esse carro eu acho bonito. Parece um tanque de guerra. Não, e o detalhe. Saí de São Paulo. Até agora está o mesmo quarto a menos no tanque. 3 quartos de combustível. Isso é bom demais, né? Aliás, está marcando 13.1 agora. Olha o Volvo elétrico. Nossa, o caminhão jogou em cima do HB20. Vamos lá. Eu tô adorando, eu tô adorando. Tá batendo muito inseto, muito, muito. Não é possível que eu tô quase 150. Ah, essa foi boa, hein? Essa foi boa. Mal ele sabe que o meu é 1.0 aspirado, né? Mal ele sabe que o meu é 1.0 aspirado. Mal ele sabe que o meu é 1.0 aspirado. Mal ele sabe que o meu é 1.0 aspirado. Mal ele sabe que o meu é 1.0 aspirado. Mal ele sabe que o meu é 1.0 aspirado. R$ 150,00 em R$ 443,00 Esse Vicão vem a todo vapor lá R$ 150,00 em R$ 150,00 Ele tá me esperando lá Olha como é que ele comporta no sonorizador Ar-condicionado, hein, pessoal? Ar-condicionado, né? Ar-condicionado Estou te falando, não tem jeito, viu Não tem jeito Isso porque eu tô com o farol ligado lá, o LED Ó, o que vocês pediram e eu tô gravando, hein? Ar-condicionado Ar-condicionado Vou pegar um pedacinho da Dutra Ó, passei rápido a marcha Ele raspa um pouquinho, entendeu? Ele raspa um pouquinho Comportamento invejável em curvas Então, quer andar bem? Esquece as marchas Pena que tá fazendo esse... Acho que eles conseguem ouvir, né? Aqui que vocês queriam Que eu falasse O desempenho do carro, né? Então É um carro de 71 cavalos Ele precisa Você precisa dar a pé pra ele andar Só que a proposta do carro Não é andar como eu tô andando Quer comprar um carro pra andar melhor Eu compro 1.6 Compro 1.0 turbo E por aí vai, né? A proposta não é essa aqui mesmo Mas... Vambora? Vão comigo? Então eu vou tentar andar sem esticar muito, tá? Ah, agora ele veio atrás de mim O... Fastback O... Vamos lá. Aqui, ó. Entendeu? Ar-condicionado, tal. Esquecer a quarta. Pra ficar firme na subida. Ele é um carro muito isolado, sabe? Do mundo lá fora. É um carro bem isolado. Isso é bom. Suspensão, direção, vibração mínima aqui. É assim, por exemplo, eu viajei com o Polo e tal. Vocês sabem que o Polo anda bem mais. Mas a questão do conforto desse carro aqui, dos bancos, nós não tem nem comparação. Absolutamente. E tá marcando 13.1 km por litro. Acreditem vocês. A ver, sim. A ver, sim. Lotado de insetos. O Pedrão falou assim, ah, você não tirou as capinhas do coisa. Não tirei da traseira ainda, realmente, dos puxadores. O meu irmão achou até que era azul. Que a capinha era azul mesmo. Mas não é. Esse carro é econômico pra caramba. Vai parar. Com certeza. Acho que vai parar. Já marcou aqui pra onde vamos. Vamos igaratar. Reduz a velocidade. Bom, pessoal, mais um pouquinho do 208 pra vocês. Espero que tenham curtido. Se inscrevam, deixem o like, compartilhem. Até nossos próximos capítulos e nossas próximas histórias. Fui!